A minha prima Lídia! Olá! E ali está o Rockfella Center! O quarto natal todo ali bem estritadinha. Já vamos ver o ringue do gelo. Antes aqui um espetáculo com os anjos. Luz e... Não é para estar escondendo. O Diogo, o Brian e o Carlos aqui. Vamos ficar conosco agora. Esta é para meter inveja ao pessoal que vai ver isto no Facebook. Também merecemos de vez em quando uma coisa boa. Não é só vocês. Para compensar a passagem de ano. Que foi assim um bocadinho para a fraquinha. Uma coisa boa! Não tem um espetáculo com releito e tudo. O que é o New York? Estamos a ver o que é que se passa dentro da janela, Paulo. Aqui está o vídeo lá. Lívia, Lívia, a tua opinião. Muita coisa para fazer, não é? Muita coisa para melhorar na nossa vida. Continua. E vamos continuar aqui em direção. Eu espero bem que o meu chefe não veja este vídeo, que ainda vai ficar a pensar que eu vim na sexta para estar aqui em Nova Iorque. Mas é mentira, porque o voo era muito mais barato que vir no domingo. É verdade, o voo é verdade. A sério? Não estou indo para inventar. Quase metade do preço. Vim no domingo agora era mesmo impossível. E assim foi. Até já.